Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é um dia também dedicado a São José, pai adotivo de Jesus, esposo de Nossa Senhora. Queremos consagrar aí no nosso trabalho as pessoas que estão com dificuldades nos seus trabalhos, mas de uma forma especial as pessoas que estão em busca de um trabalho digno. Por isso, coloque o seu trabalho, quem sabe a sua profissão nos comentários desse vídeo, de olha, eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado. Não importa a sua profissão, coloque a sua profissão, aquilo que você faz no comentário desse vídeo para que nós possamos rezar por você, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto também no WhatsApp. Minha saudação também a você que todos os dias indica ou você que baixou já e no seu celular, o aplicativo Marcelo Straight, para acompanhar também os vídeos. Assim também, vocês que se inscrevem nas minhas páginas, nos meus canais, Marcelo, sou o Carmelo no YouTube, procure sinalizar para que você possa receber todos os dias também a meditação da Palavra de Deus. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 ao 26. O texto diz assim, Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e disse-lhes, Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes vós, que agora estáis chorando, porque há vez de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis fartos, porque passareis fome. Ai de vós, que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, porque era assim que seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, todos que rezam, que compartilham a palavra diariamente, hoje nós temos o Evangelho dividido como que em duas colunas, um paralelo, onde nós podemos fazer este comparativo, estas bem-aventuranças, onde Jesus diz, Felizes vós, com estes, ai de vós. Então, nós podemos fazer este paralelo e nos colocar no lugar, na condição de cada um e tentar fazer o melhor. Onde devemos, sim, ter Deus no nosso coração e encontrar nele a nossa consolação. Cada um de nós passa por dificuldades, tem as suas limitações, uns desentendimentos dentro de casa, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira. E lembro que uma vez, um padre da minha cidade, pelas poucas vezes que a gente conversou, mas numa destas vezes ele disse assim, nunca se preocupe com uma grande crise, porque depois de uma grande crise, vem uma grande graça. Nunca se preocupe. E aí podemos acrescentar, se você está passando por uma grande dificuldade, procure ser perseverante. Depois desta dificuldade, você vai receber também uma grande graça, porque você é merecedor de uma grande graça. Você é merecedor de uma grande bênção de Deus. Você é merecedor de um grande acontecimento. Por isso, nunca se entregue nas dificuldades. Casais, nunca se separem no momento difícil, porque no momento difícil nós não somos capazes de raciocinar. Espere um pouco, deixe as coisas se acalmarem. Vamos raciocinar mais um pouco. Vamos ver o que é possível fazer. Vamos, quem sabe, até dar um tempo, cada um pensar a sua vida para que depois a gente possa tomar a decisão correta. Assim também você no seu trabalho. Nós não podemos tomar atitudes impulsivas. Nós devemos sim pensar. Claro que se o nosso trabalho não favorece para que a gente possa evoluir, precisamos de uma coisa nova, precisamos, como diz Jesus, avance para águas mais profundas, precisamos fazer outras coisas, precisamos ser dinâmicos, criativos, mas sempre com esta condição de raciocinar, de pensar, de dizer, Senhor, Tu és a minha consolação. Mesmo que eu esteja passando por um momento difícil agora na minha vida, mas Tu és a minha consolação, eu acredito em Ti. E dias melhores virão. Amanhã será melhor do que o ontem. Então nós precisamos sempre acreditar com o coração cheio de esperança. E diz o texto, Felizes vós, pobres. Felizes vós que agora passais fome. Felizes vós que agora estáis chorando. Felizes sereis quando os homens vós odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus Cristo. Felizes seremos, sendo discípulos do Senhor, muitas pessoas falarem coisas a nosso respeito. Paciência, deixa. Nós precisamos é seguir o nosso caminho. Agora, ai daqueles, ai daqueles ricos, ai daqueles ricos que não olham para o pobre, que não olham para aquele que sofre, aqueles que são pré-potentes, vocês já encontraram a sua consolação. Então, cuidado. Ai daqueles que estáis fartos, tem abundância, mas não olham para a miséria daquele que está à sua porta. Ai daquele que ri da vida pensando que está tudo bem, mas descuida daquilo que é o essencial, dos valores principais. Ai daqueles que todos valoriam, todos falam bem. Cuidado. Logo podemos cair do nosso pedestal. Então, olhos abertos, coração aberto, para que Deus seja a nossa verdadeira consolação e nós possamos trilhar os caminhos que nos aproximam de Jesus, os caminhos que fazem com que o reino de Deus seja implantado nos lugares onde nós habitamos. Procure compartilhar a palavra, procure curtir todo o conteúdo que é produzido com muito carinho, com muito amor, porque hoje é um dia de recomeçar. Tchau. 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 Tchau.